E agora vamos falar sobre arte, arte que pode ser acessível sim, ela existe gente, estou aqui ao lado de Thaisen Lau, ela que é galerista, tem uma história linda até chegar aqui na arte, ela estava me contando aqui né Thais, vamos falar um pouquinho né, porque você trabalhava com moda, depois fez vários projetos de vitrinas de lojas, e aí depois que veio a galeria, não é isso? Isso, tem uma trajetória longa, sempre a arte foi o fio condutor de tudo isso. Uau, e a galeria hoje tem quanto tempo? A galeria tem 13, em abril fazemos 14 anos. 14 anos, o A significa? O A, objeto arte, né, como galeria, e é um nome popular também de um peixe que só é chamado de O A no Espírito Santo. Thais, a gente percebe assim, eu, minha sensação né, logo que eu entrei aqui na galeria, eu tive alguns sentimentos né, algumas provocações de artistas que mexeram comigo. Uns mais, outros menos, outros nem tanto. A arte, ela tem esse papel mesmo? É, eu acho que a arte, assim, o papel da arte é provocar, né, necessariamente assim, a primeira coisa que a arte faz é provocar, te provocar de alguma forma. Ou pelo belo, ou pela repulsa, ou pelo encantamento, ou pela surpresa, ou pela inteligência, não importa, ela está sempre te provocando de alguma maneira. E a ideia exatamente é essa, é a gente tentar aproximar as pessoas pra esse mundo, pra esse universo, que é o universo do sensível, o universo do encantamento, é aquilo que tem de lindo, de gostoso, de admirável. Então, eu acho que é o papel da arte, ele é fundamental, culturalmente, ele é fundamental por uma humanidade melhor. Agora, como é que a gente faz, então, pra que as pessoas se envolvam mais com a arte? Porque elas precisam observar, né, olhar ou enxergar, tem que ver a arte, né, tem que sentir essa arte. Porque, assim, é tudo questão cultural mesmo, é o hábito, assim como a gente vai ao cinema, né, a gente, às vezes, vai assistir uma festa de teatro. Então, visitar uma galeria de arte também é importante, né, pra esse conhecimento e pra agregar. Cada vez mais necessário, né, porque a gente tá num momento de vida que é tudo, nós estamos tão congelados, nós vivimos tantas imagens, nós recebemos tantas mensagens, nós somos ocupados demais. Então, não temos tempo pro lúdico, não temos tempo pra brincadeira, não temos tempo pras insignificâncias. E elas são fundamentais pro nosso emocional. Tudo onde está o humano é arte. E arte é uma coisa também tão vasta, né, tão imensa, né, não dá pra você falar isso é arte. Eu acho que você sente a arte, você sente quando tem arte. Você criou no seu espaço um momento onde as pessoas que querem colecionar, que querem adquirir a primeira arte, elas vão poder fazer isso de uma forma muito simples, né? É muito fácil de se fazer. É, eu tentei criar um conjunto de artísticos. Quebrar qualquer empecilho pra que você possa adquirir a sua primeira obra. Eu acho que a partir do momento que você se deixa encantar por uma primeira coisa, pra você iniciar uma coleção, o primeiro passo tá dado. O importante é que aquilo tenha te afetado. Que seja no seu campo afetivo. Tem que mexer. Né? Tem que te tocar, porque vai ser uma história que você vai começar. Levi Neto é arquiteto e ele foi convidado aqui pela Thais, né, pra dar uma humanizada, trazer a arquitetura pra dentro da galeria. Como é que foi esse processo, essa montagem toda, né? Exatamente. Doriane, foi um convite super especial que a Thais fez pra mim. Fiquei muito honrado porque a gente tem uma relação super interessante, né, que vai muito além do profissionalismo. A gente tem uma relação afetiva, que eu acho que isso ajudou demais nessa questão da montagem desse trabalho. Que é um trabalho que tem como objetivo você democratizar a arte em si. Democratizar no sentido de alcançar mais pessoas, de transformar aquilo mais perto da sua realidade. A galeria tem esse trabalho, né, a Thais faz isso há muitos anos, de buscar jovens talentos e grandes talentos. E o Espírito Santo tem muita coisa bacana e a produção artística daqui é muito boa. Como que é essa questão da sua relação com o seu cliente na hora de escolher uma obra de arte para os projetos? O nosso papel como profissional, como arquiteto ou como designer de interiores, enfim, Se a gente está projetando algo para a vida daquelas pessoas, intuitivamente eu coloco naquele projeto muito além dos desejos daqueles clientes. Eu coloco o que eu vejo de bom no mundo para eles. Então eu acho que você colocar, você inserir a arte, não na casa da pessoa, mas na vida da pessoa, é fundamental. Porque a arte é isso, a arte é tocar, seja uma coisa muito bacana, seja de causar uma sensação muito boa, ou seja de causar uma repulsa, uma sensação de aflição, de angústia. O importante é você se deixar tocar por isso. Então eu falo muito para os clientes, visite as posições, deixe-se levar por esse mundo, e aí a coisa começa a fluir naturalmente. No final das contas os clientes falam, e aí, o que a gente vai colocar de obra de arte na minha casa? No final das contas os clientes falam, e aí, o que a gente vai colocar de arte na minha casa?